Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Conforme prometido, a gente vai fazer aqui um vídeo hoje explicando como é que você vai poder fazer um polimento top no seu narguilhizinho de metal. Não importa qual seja, se é um KM, se é um KM, se é um KM, se é um Relique, igual um Pasha. E vocês vão conseguir ver o resultado final usando esse produto top aqui, braço. Disponível acho que em todos os países, né produção? Isso. Em todos os mercados aí, a gente consegue achar fácil. O produto top, ele é bom pra poder passar em cordão, aliança, etc. Pra todo tipo de metal. A gente vai estar usando aqui agora o nosso Pasha, né? A primeira vez que ele vai ver um produto top. E vocês vão ver o talento que a nossa Relique aqui vai ter hoje. Então vem com a gente. Vamos nessa? Então galera, aqui vocês vão ver como é que ele tá ainda. Tá vendo? Marcas de uso normal, do tempo, né? Como o narguilhão antigo e metal, ele tem aquele problema com umidade e tal. Ele tipo, meio que quer enferrujar e tudo. E usando um produto desse de qualidade, o braço. Que ele é próprio pra poder, né? Deixar o metal mais brilhoso. Dá uma vida no metal. E aí vocês vão ver agora como a gente vai deixar ele aqui, ó. Vou desmontar a parte de cima dele aqui, pra gente poder trabalhar certinho, né? Nesse nosso polimento aqui. Então gente, é muito simples. A gente passa o braço num pano, passa na peça toda, né? Tipo como se fosse uma cera automotiva mesmo. E depois a gente vem tirando ele todinho, né? Aguarda um pouquinho. E depois vem tirando. Você vai ver como ele fica brilhante. Então vamos nessa. Tipo igual o gênio da lâmpada, tá ligado? Passar bastante, depois a gente vem só tirando o excesso. Então, o primeiro passo é passar em toda a peça. Vem já de cara, né, cara? Meu Deus do céu, como é que pode? E olha que só tô passando em excesso aqui. Chega, tá sobrando na mão. Como é que vocês podem ver, eu mostro na riripacha. Que a gente foi presenteado pelo link da Duff. Ele tem peças de prata, ouro e bronze. Então, ideal aqui, pra poder tá sempre bonito assim. Isso é porque a gente só tá passando. A gente não ilustrou ainda. Então o brilho, ele já vem. Parece que é tipo imediato, sabe? Mas eu vou passar na peça toda aqui pra vocês verem. Poder tá fazendo isso aqui no nosso pacha, né? Fala aí, Gô. Você é pequeno? Tá, dá um destaque, né? Dá outra renovação, né? Fica meio que, ó, tá vendo? Dá uma ofuscada. Você passa, passa. Daqui a pouco a gente já vem com outro pano, só retirando o excesso mesmo, tá, gente? Então você vem com ele, passa na peça toda. Onde tiver metal, pode ir, gente, tá? Sem medo aqui. Lembrando que é narguilha antiga, né? É o narguilha antiga. Não vai passar em madeira. Não, ele é próprio pra metal. Você vai passar só nas partes metálicas, tá? Se o narguilha tem metal e madeira, a gente não aconselha passar isso na madeira. Quer passar algo na madeira? Passa óleo de peroba, né? Também dá um brilho muito top. Além de dar uma manutenção na madeira também, sabe? É tipo como se fosse um verniz. Então é sempre bom tá cuidando da madeira também. E aqui hoje, exclusivamente aqui nesse vídeo, a gente tá usando um produto pra metal. Então, fica a dica aí pra você que tem um narguilha de metal, pra poder tá fazendo nele, deixando aquele, né, narguilha top. Onde chegar, vai chegar arrasando. Um produtozinho top, brilhoso, pessoal. E agora a gente vai tá aqui passando um panozinho pra poder tirar o excesso do produto. E a gente vai achar o brilho nesse momento. Na hora que a gente passa um pouquinho, a gente já consegue ver, né, um brilho diferente. E agora, tirando o excesso, é a hora que o brilho ressalta. Chega, ela fica lisa, gente. Chega, reflete a câmera aqui, ó. Reflete, reflete, ó. Olá, cara. Olha só o bronze, como é que fica. Isso é doido, mano. Fica muito bonito. Na verdade, todos os narguilhas merecem um tratamento desse, né. O narguilha é o nosso parceiro aí, dia a dia. Companheira. Companheira aqui, daquela sessãozinha. Olha isso, Zé. Tá conseguindo dar uma liga. Nossa. Chega, tá brilhando aqui, ó. Tá brilhando, mano. Isso é doido. Nossa, o corpo do nosso narguilha aqui ficou a coisa mais linda, pô. Eu tô vendo um brilho por aqui, ó. Isso é doido. Gente do céu. Dá até dó de botar carvão. Apesar que nesse narguilha a gente não bota, né, no prato. É, porque não dá, né, não cabe. É que não, não é nem isso. É pra não estragar, né. Como é uma peça de coleção. E tipo, o prato não sai daí. Então, se estragar daí, já fica. Então, pra poder conservar, a gente vai sempre estar tratando o carvão fora do prato. No caso desse, narguilha aqui, tá, gente. Que foi uma peça que a gente ganhou de presente, da família Duff, narguilha. Então, a gente vai estar sempre cuidando dele, tratando ele como um filho. Literalmente. Olha isso, mano. Agora vamos aqui pro vaso agora. Começar a puxar o brilho daqui. E lembrando que dá pra bater nos outros tratos, né. Sim. Só que nesse... Sim, dá pra fazer qualquer peça de metal, na verdade, né, Zé. Se você quiser fazer no seu prato aí, pra dar um realce mais top. Não passa que nem eu, parcei. É vinagre. Não passe vinagre. Essas receitas também aqui caseiras, gente. Deixa de um pouco top. Olha só. Parece o gênio da lâmpada, tá ligado? Vai puxando, o brilhozinho vai vindo. Olha só, mano. E esse não tava com detalhe tanto assim, né. Não, não. Porque acho que já tinha tempo... É porque essa daqui é um narguilha, gente. Que é de antiquário, é um narguilha de museu. Então é um narguilha que tem muito tempo. Então ele já tem aquele, né, a depredação do tempo, vento, água e etc. Umidade, né. Mesmo assim, a gente consegue realçar o brilho da peça como novo. Nossa, dá até dó de pegar com a mão, tá ligado? Vou pegar assim, pra não pegar a marca de mão, tá ligado? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um novo vídeo. Queria agradecer a todos que acompanham o nosso canal. E não se esqueça de deixar o seu joinha. E se você é novo aqui no nosso canal, tá? Não se esqueça de dar aquele likezinho, tá? Vai lá no botãozinho vermelho. Ative as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Inclusive esta. Mais um conteúdo de qualidade, trazendo entretenimento pra vocês. Um produto que veio pra poder, né, trazer um benefício aí pro nosso ramo. Pra trazer um brilho. Olha como é que isso aqui ficou bonito, mano. Isso aí é doido. Eu tô apaixonado já. Obrigado a todos que acompanham o nosso canal. E isso, galera, é Nagreli Live. Um grande beijo e até a próxima.